Fala aí galera, bem-vindos ao Mundo do Neto, eu estou com mais um vídeo para vocês no canal de Game of Thrones Vamos dar início aqui de onde nós paramos galera e eu volto agora mesmo com o vídeo Vamos lá galera, vamos continuar a nossa história agora Eu não posso ver esse tipo de comportamento entre os meus irmãos, um de vocês, um de vocês, um de vocês Ela? Ela? Por favor, Lady Marjorie, não me envolve para o Higar Finalmente você grace us com sua presença Eu estava começando a pensar que você encontrou alguém para servir Minha, é algo que eu posso ajudar você com? Eu vou chegar a você em um momento Você percebeu como precariedade minha posição com Cersei? Claro, Lady... De todas as pessoas no King's Landing, você cobrou da regenta Eu não me... Você sabia disso? Serra está cobrando vinho De Cersei, não menos Serra me disse sobre isso, Lady Minha, Lady... Tommen's Garden Party, Mira. What were you thinking? I can't believe you'd be so irresponsible. I had urgent business there, my lady. People were counting on me. Otherwise, I would never have disobeyed you. I'm sure you had your reasons, Mira. You always do. At least you're honest about it. Sarah's been saying some damning things about you, Mira. I suspect in an effort to save her own net... My lady, please! You've said enough. One of you must answer for this. Sarah says you used her to get you into the party. You've been with me a long time, Mira. When I'm queen, I'll need people I can count on. Please, tell me this isn't true! Mira, please. I can't go back to Highgarden. You promised me you'd take the blame for this! My lady, I... I'm sorry. Sarah's telling the truth. This has been building for some time, Mira, but it still breaks my heart. I've been nothing but good to you. I've put up with your schemes. I've even tried to help you and your family where I could. And you repay me with this. I feel betrayed. I won't have it. You'd have done the same in my position. Don't tell me what I would or would not do. Consider yourself dismissed from my service. But... but... but my lady... Get out! Mira! Wait! I'm so sorry. She was so angry. I... I didn't know what else to do. You saved me from being sent home. I can't believe you did that for me. I expected I'd be on my way to Highgarden by now. But you stood up for me. I couldn't let you take the fall. You need Marjorie's protection more than I do. Don't worry about me. I'll be fine. I hope you're right about that. But thank you. I know you didn't have to do it. I wish things had turned out differently. I don't even need to do it. But I suppose... This is goodbye. I'm not sure when... Tarwick is a lovely man. Good luck with your wedding. Thanks, Mira. I'll send you an invitation. There's something I need to tell you. Something I heard. There are some vile rumors going on about you. Rumors? About you murdering a Lannister guard. I thought you should know. Thanks, Sarah. Careful, Mira. You're on your own now. A situação da Mira tá cada vez pior, assim, cara. Tipo... Não tem muito o que fazer. E... E eu salvei a pele da garota ali, porque... A Mira, tipo... É parte da índole dela, tá ligado? Ela prometeu e ela cumpriu o que ela prometeu. Mas é complicado. Bem complicado. They're right behind us. Less than half a leg. You were right, my lord. I know that's not-nosed bastard Griff. He was sent to kill me. Not Roderick. He wouldn't run home to his father without trying again. Listen close. I want the road surrounded. Ride hard for Ironrath. Don't turn back. If this goes to hell, they'll need to know about Roderick. Yeah! Lay low and be ready to strike the moment I give the order. And what order is that, Asha? Take no prisoners! Seven hells! Take them! Yeah! Kill the quarterstaff! Take me now! It's fire! 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 Não, Grif. Ele é um coadinho. Sim, seu irmão foi o coadinho. Você deveria ter visto ele escrair. Quando Grif cortou ele como um pão. Senhor! Senhor! Nós vamos matar eles todos por isso. Roderick. Eu gostaria que eu tinha conhecido ele, Asher. Eu nunca vou beber com ele, lutar com ele, lutar com ele. Lutar com o seu irmão. Roderick foi tudo que eu não sou. Ele foi escrair onde eu sou. Ele foi apenas... Roderick. Ele mantinha essa casa com força de força. Eu sou um irmão. Ele foi um irmão. É verdade. Eu sou um irmão. Eu sou um irmão. Eu sou um irmão. Lutar com o seu irmão. E o Lod Whitehill estará na marcha. Vamos! Vamos! Eu não fiz prisioneiro ali, mano. Porque, velho... Prisioneiro traz problemas, né? Já teve... Exemplo disso. E aí? 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 Ele não faz nada para mim. Foi o seu sacrifício que nos ajudou a escapar. A última vez que eu vi ele, eu saí de fora da sala. Talia, mãe, escuta-me. Nós não daremos ter tempo para morrer. Não ainda. O Senhor está seguro de ir rapidamente agora. Ele pode estar em nossas portas antes da noite. Mas ainda há esperança! Mas ainda, eu trouxe ajuda. Guerreiros de fora da escada, com não equilíbrio em Westeros. Qualquer habilidade deles, eles não são um armado. Mãe, eu vi dois em batalha. Eu vi Asha lead eles. Eles são a força de ser reconhecido e serão mais do que o que Ludd pode ser. Como você pode dizer isso? Nós já perdemos. O que você está falando? Ramsey Snow. Ele veio aqui. Ele set termos de guerra. Ele disse que a última casa que está em batalha ganha. E com o Senhor de House Forrester morto? Eu acho que ela está certo. Com os termos de volta por os Bolteiros. Nós não temos a claim. Roderick pode ser morto, mas o Senhor de House Forrester stands before você. Eu vou levar nós em batalha. Essa guerra não é terminada até eu dizer que é. Asha vai levar nós. Asha é o Senhor! Asha, eu queria que isso fosse uma oportunidade de feliz, mas... Essa guerra foi levada por um forrester lord por centenas. Agora... É a sua guerra. Asha. 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 Então é isso pessoal, se você gostou, like, favorita, se inscreve no canal caso vocês Não se inscreve no canal, um grande abraço para vocês, até a próxima O próximo vídeo a gente vai continuar de onde nós paramos É isso, valeu, falou e fui!